Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não, não falha não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o altar e tal, vejo socorro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha não faltar E a minha força se resplotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz saltar Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o altar então Vejo socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá